Fala pessoal, bom demais! Galera, eu estou aqui hoje com um filodendro muito interessante, é o filodendro Pacová, muito conhecido também mais como Pacová. Eu tenho uma muda dessa planta aqui em casa e eu gostaria de mostrar para vocês umas peculiaridades que ela tem. Muito semelhante à taioba, ela tem uma peculiaridade na hora da poda ali, limpeza, tirada de folha ali. Vou dar uma dica para vocês que eu faço tanto na taioba quanto der fazer nela. Ela é uma planta atípica, é uma planta de sub-bosca, uma planta de área um pouco mais sombreada e eu acho que é uma ótima opção para quem tem apartamento, quem não tem muito lugar para ter uma planta ali com muita área de sol. E é uma planta super interessante, muito bonita, uma planta bem legal e ela tem algumas peculiaridades. Se você seguir ali, você vai ter sucesso com ela, tá bom? Confere o vídeo aí! Olha que planta linda, pessoal! Essa planta é muito semelhante à fisiologia da taioba. Ela tem um pecilo foliar bem espesso, onde ela guarda água. Ele é esponjoso, né? Levemente macio, se você apertar aqui você sente que ele é macio. É uma planta que guarda água no pecilo foliar, né? Ela tem um risoma até grossinho. Vou falar, daqui a pouco vou falar sobre esse substrato aqui, tá ok? É uma planta que não aguenta muito sol. Eu deixo ela na sombra, é uma planta de sombra. Ela é uma planta de folha sensível, né? Uma planta muito bonita aqui, olha. Um verde muito bonito, aguenta pouca luminosidade, porque ela é uma planta de metabolismo lento. Não é uma planta que cresce rápido, desenvolve rápido. Então é uma planta que você pode deixar no canto de sala. Isso é bem interessante. Estou sentindo essa folha um pouquinho fechada aqui, olha. Pode ser, eu nem reparei, eu estou reparando aqui agora. Sempre a gente tem que olhar embaixo para ver se não tem nenhum parasitoide. Costuma ter uns parasitoide que quando ele pica a folha, a folha fecha. É uma forma que eles têm de fazer da folha em uma casinha e começar a desenvolver aqui dentro. Mas pelo que eu estou vendo aqui não é não. Pode ser que ela ficou esbarrada em algum cantinho que eu deixei. Olha que folha bonita, olha. Ah, outra coisa. Eu estou vendo aqui que a minha está um pouquinho suja aqui, olha. É importante estar lavando, né? Para o limbo foliar fazer a fotossíntese corretamente. Deixar ela mais limpinha possível. A minha está limpa, mas poderia estar um pouquinho mais. Estou vendo um pouco de poeira aqui, olha. É bom jogar água de vez em quando para estar lavando a folha aí. Galera, quando essa folha aqui ficar velha, geralmente eu corto ela, né? Eu vou tirá-la aqui embaixo na base, mais na base possível. Você vai cortar mais embaixo possível, não cortando aqui no meio do talo, não pode. Porque aqui é rica em água, vai dar uma poça de bactéria. Igual a taioba também acontece isso. O que eu faço aqui? Se você cortar no meio aqui, olha. Vira um copinho de bactérias que vai melar, vai apodrecer. E vai passar o apodrecimento para a planta. Então, na hora de tirar a folha velha, você vem aqui embaixo na base, bem lá na base mesmo. Faz um corte nela, pode ser com estilete, uma coisa mais cortante, uma faca. Tira a folha bem na base ali e coloca pó de canela. Eu coloco pó de canela, que a canela não deixa formar bactéria e não deixa formar também fungo. Então, ela não mela quando você faz a poda. Então, fica essa de caça aí para vocês. Na hora que a folha dela fica velha, porque uma hora ou outra a folha fica velha. Isso aqui está linda, porque ela está sempre sofrendo manutenção. Pessoal, vocês estão vendo que ela está no substrato aqui, não está na terra? Eu não planto ela na terra. Isso aqui é pó de pinos. Aqui, olha. Você pode comprar lá substrato porquídea. Ela gosta também. Com o tempo aqui, o ideal é você jogar umas bolinhas de 4, 14, 8. Não é para jogar muita. Você pode pegar ali uma colherzinha de chá e jogar espalhado aqui em cima. Colherzinha de chá só. Ou você pode usar também nela o bazacote. O bazacote, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o bazacote. É uma bolinha, elas são ricas em nutrientes que você pode estar colocando aqui por cima e fazendo irrigação. Vou até pegar ela aqui e vou mostrar para vocês a quantidade que vocês vão jogar. Aqui pessoal, eu gosto de usar esse aqui. Você pega as bolinhas dele aqui. Não pode jogar muito. Você joga algumas bolinhas assim no vaso. Olha lá. Só isso aí. Não pode jogar mais que isso. Se você jogar, você vai queimar sua planta. Ok? Aqui já está de excelente tamanho. Aqui à medida que vai jogando água, vai diluindo as bolinhas. Elas têm nutrientes dentro dela. É uma bolinha emborrachada. E ela vai soltando os nutrientes para dentro do solo. Não pode jogar muito. Senão você vai queimar sua planta. Não pensava jogar muito que ela vai ficar bonita rápido. Vou recuperar minha planta. O que acontece? Esses sais, esses que são sais que tem aqui dentro. São bolinhas de borracha. Se esse sal impregnar o solo, ele segura a água. Então a planta vai puxar de um lado e o sal do outro. O sal, no cabo de guerra, ele ganha da planta. A planta não consegue absorver água se estiver rico em sal no solo. Então você não pode jogar muito. Isso aí no máximo, tá bom? Isso aqui é só jogar água por cima agora. Ele vai diluindo e vai soltando os nutrientes no solo aí. Dando nutrientes para a planta. Porque esse substrato aqui, ele praticamente não tem nutriente. Viu? Esse substrato de pó de pinos. Principalmente ferro. Aqui é pobre em ferro. Se caso você perceber que sua planta está começando a ficar verde clara. Um verde clarinho assim, puxado para amarelo. Você pega enxofre solúvel. Mistura com prego. Põe em uma vasilha de um litro de água. Aí deixa ele duas semanas ali. Depois você pega uma tampinha. Vai dar um líquido preto. O que é lato de ferro. Você pega uma tampinha. E mistura com dez litros de água. Cinco litros de água. Dilui bem. E joga na planta. Ela volta a ficar verde de novo. E vai ficar bonita de novo. Igual está aqui. Planta top, né? A planta é linda, linda, linda. Pessoal, uma planta linda, né? Linda demais. Uma planta legal, versátil. Você pode ter tanto fora de casa quanto dentro. Se você estiver fora de casa. Num ambiente mais assombreado ali. Perto de outras plantas, né? Que não tenha o sol em se dentro direto. Porque igual eu falei com vocês. O metabolismo dela é lento. Ela reproduz muito devagarzinho. Cresce muito devagar. Se você jogar no sol, vai fazer metabolismo rapidão. E não vai ter nutriente para suprir esse metabolismo. Aí que ela começa a fazer queima de borda. Ela vai começar a queimar aqui e começa a gerar mancha. Essa mancha, ela geralmente vai ser por sol. Geralmente borda. Começa por bordas, né? Queima de borda é borda de sol. Se ela tiver um escurecimento de fundo aqui, de dentro da folha. Você pode observar que você cortou alguma folha lá e entrou bactéria por essa folha. Bactéria e fungo. Geralmente o negro é resultado de fungo. Tá ok? Vai ficar negro aqui, vai ficar bem escuro aqui, bem preto. É por causa de fungo. Então aí você tem que tirar essa folha ali. Passar canela. E tentar tratar a planta e colocar na sombra para ver se ela recupera. Se ela perde esse fungo. Esse fungo é sistêmico. Que entra dentro da planta. Não é um fungo muito simplesinho não. É o mesmo que ataca a falenopsis. Que é aquela orquídea que dá uma folha larga, né? Ela é muito atacada por esse fungo também. Então é um fungo sistêmico que ele entra dentro do sistema da planta. Não é muito fácil de combater. O sistema imune da planta vai combater esse fungo aí. Tá bom? Galerinha, brigadão. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Dá uma curtida caso você curtiu a planta. Espero que seu filodendro fique muito mais bonito que o meu. Depois eu vou mostrar outros que eu tenho aqui. Eu não mostro todos de uma vez. Não precisa enjoar de mim. Tá bom? Mas é uma planta super bonita. E eu vou apresentar essa planta para a galera. Que eu acho uma planta legal demais. Lembra que as plantas lá do filme Avatar, né? Eu acho lindo demais. Olha que planta linda. Top demais, né? Uma planta maravilhosa. Super top. Olha que planta linda, olha. Para um jardim tropical, ela cresce, viu galera? Isso aqui fica grandão. Desenvolve. As folhas ficam o dobro do tamanho aqui ainda. Você tem que colocar um vaso grande para isso. E mantém nesse material que ela gosta de substrato fresquinho, tá bom? Fica essa de caça, mais essa de caça aí. Para você ter um filodendro para covar. Que é lindo demais, né? Galerinha, brigadão. Deus abençoe seu paco vai, que fique muito mais bonito que o meu. Que Deus abençoe suas plantas e que elas fiquem muito mais bonitas que a minha, tá bom? Valeu, brigadão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.